Opa! Ué, o que foi? Tá achando que ser blogueirinha é fácil? Pra ser uma influencer linda? É muito difícil, tá? Vai doer? Muito! Tá de sacanagem? Caraaaca! O nariz dói Ai, tá doendo aí! Ai, caraca! Nossa, pegou um monte de cabelo! Não dói nada, gente! Tá tranquilo! Desculpa! Agora eu sou um homem completo! E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Canal Sane! Alguns vídeos atrás, a gente colocou o pincel no nariz da Ingrid E eu falei que se aquele vídeo tivesse muitas curtidas Eu ia perfurar o meu nariz Só que vocês já repararam que o meu canal tem um ano e oito meses E até agora vocês não viram eu ou eu sendo tatuado ou eu sendo piercenzado? Já parou pra pensar? É porque eu sou muito cagão! E tem mais de dois anos que eu não me tatuo E tem mais ainda que eu não coloco um piercing Até porque o meu alagador tem mais de sete anos, seis anos, eu acho Então isso já dá pra vocês terem uma ideia do quanto eu sou cagão Ah, tatuagem e piercing não dói! Não dói você, irmão! Não fala de mim não, porque dói sim! E apesar de eu ser tatuador, quando vem um cliente aqui Eu falo que dói também, porque eu sou um tatuador sincero Então hoje, meus senhores, hoje nós vamos furar essa napa aqui de nariz E eu tô com muito cagaço Eu sei que é bizarro porque eu tenho mais de vinte tatuagens Eu tenho dois alagadores gigantes Mas eu sou muito cagão Então, caso você não seja inscrito ainda, se inscreva Clica no botão aqui embaixo em vermelho Estamos quase nos 400 mil inscritos E também dê o seu like pra você passar a receber os vídeos, tá bom? Vamos bater a meta aí dos 10 mil likes E obrigado a todo mundo que tá dando like Estamos no quarto vídeo de julho E eu tô muito satisfeito com vocês Sério, muito obrigado! Vai querer almoçar onde? É... uma outback Porque tu foi no outback Que que é outback? Tem um vídeo que ele foi no outback com a mãe e que a irmã dele não me levou Tá achando que sou o quê? Um milhão de inscritos? Outback a cada três meses, filha Senão a carteira não aguenta, tem outra coisa Aquele dia que eu fui no outback foi parceria Não sei se você viu, mas eu botei no Instagram lá, agradecer no outback Tinha que ter me levado, né? É, mas... Você só pode ir onde você levou a sua esposinha linda O que importa é que nós vai sair, bate aqui Tô numa de mim Bate aqui, bate aqui Não! Tchau, meu sim Beijo Adeus Para com isso! Temos almoçar porque eu tô morrendo de fome Onde é que eu trouxe a bichinha? No KFC Até porque não tem como você fazer qualquer procedimento de tatuagem, piercing, ou seja lá o que for, sem comer Não pode fazer nenhuma atividade de estômago vazio, senão você vai desmaiar Então a gente vai terminar de comer e nós vamos lá fazer o piercing no nariz Tamo junto Ai, só tinha um detalhe, né? A gente comeu pra poder ir pra lá, agora a gente tem que andar um pedação Pra quem mais calorias? Ai, a barriga tá explodindo de cheia Ai, ó Enquanto lá no Rio o pessoal tá de tanque, aqui em São Paulo tá como? De cavalo para o astro Até o cabelo dele tá no corte militar É menino? Certo viu? Eita porra Então rapaziada Cheguei aqui Olha com quem eu vou fazer a perfuração hoje Salve família, salve rapaziada, hoje eu que furo ele hein Não mano É É Eu tenho um canal quase dois anos e eu nunca gravei o cinto tatuado ou cinto perfurado Nada Nada Porque eu sou muito cagão Eu sou muito cagão Ai eu vou me divertir Ele chora É ué Não é galera, acho que todo tatuador e todo bodypiece é bom de dor Ah é, normal, normal a gente é o imbecil É só vamos ver Caso você não conheça o Michael ele tem um canal também Tá quase um milhão de inscritos né? Então falta vinte e poucos mil Vinte e poucos mil pra um milhão de inscritos Olha esse que é maravilha Conto com a ajuda de vocês hein Então vou deixar aqui na descrição o canal dele, vai lá O cara é profissional, não é furar o nariz qualquer um né? Não, pior que a galera vai achar que eu tô atuando Não tô gente, juro, eu tô com muito nervoso Depois eu quero né, eu quero opinião Se ele não chorar vocês escolhem o próximo lugar pra ele fazer um piste É a escolha de vocês Ele não tem opção Ele não tem opção Mas bota embaixo, chorando ou não, bota embaixo se você acha que eu devo furar outro local Tirando o septo, o septo é uma dor que não dá pra mim Hashtag septo Qual a joia que você indica pra esse pequeno nariz de princesa? Seu nariz bem delicado eu acho que uma joia de titânio A joia de titânio já vai começar no mais top É top né? Se não for pra ser top, não faz né? Então a gente vai fazer com titânio porque a joia é mais biocompatível, a joia é mais segura Aqui a gente tem todas as joias pra mostrar pro cliente, todos os modelos Só pra nariz tem mais de 300 modelos se eu não me engano 300? Só pra nariz Caraca Então na minha opinião titânio black É uma joia que tem o acabamento com black bvd e o cristal branco cravado dentro Resumindo Piste bolado Aí eu vou preparar agora os materiais pra papar e a gente já... Palmo gato Já é Entendeu? Entendi Eu vou só ali embaixo de um negócio aqui na galeria do rock? Eu volto aqui Tem que preencher aqui os negócios Nossa, olha isso véi Que lugarzinho de princesa É aqui que eu vou procurar? Aqui é o seu lugar Que casa meninas? Feito pra elas e pra eles Tudo bem Espelho, espelho meu Existe alguém mais bela do que eu? Misericórdia E aí mãe? Vamos? Não Ainda não? Não, vamos sim Tô com medo Eu tô mais ansioso que ele Ai Jesus Mas até já acha que tu vai chorar Não, chorar eu vou certo Eu escolhi a luva pra combinar Não queria falar nada não O cara tá de rosa Tô numa maca rosa Num canto de princesa com a luva rosa Ah, um close, um close Pra você enxugar as lágrimas Eu tenho muito medo de piercing, cara Ele me colocou 40 Agora me viu É o que? Mentira 40 piercings? Tem, eu dei um vídeo Eu fui pra posse de casas com o meu desafio Quando chegou em 800 mil seguidores Aí eu coloquei 40 piercings no mesmo dia Eu fiquei 9 horas seguidas pondo o piercing em mim É o que? Você mesmo colocando Não, meu amigo colocando Não, ele não colocou 40 piercings Nossa Furei o corpo inteirinho Nossa E quando eu falo inteirinho É inteirinho mesmo Mas aí, a tatuagem que mais doeu foi essa daqui, né? Ah, o rosto, né? O rosto Nunca faça, nunca faça aqui Não faz Mas... Não, não Não Toma um dor fone Vai me deixar, seu mano? Vou É, é que se chocou, né? Cara, eu tô com medo Vídeo que eu peço no meu nariz daí, vixi Uuuu E aí, pera o Ana, já? Pode? Não Vamos Ai, Jesus! Vai dar não! Vai dar não! Não vai doer não! Você já botou o dedo por dentro do meu nariz pra você ver a grossura dele? Não É melhor nem falar, né? Nada não, né? É grosso Filho da manha Sou um homem, pai de família Homens não choram Pago minhas contas E tenho o nariz grosso Nesse ambiente delicado, eu vou tirar a virgindade do seu nariz Agora! Mas primeiro, deixa seu like aqui E se não, ele não vai fazer mais pierces, hein? Vamos preparar um preto pra galera? Agora? Agora! Ah, então? Antes de curar Olha só A meta diária é 10 mil Se esse vídeo aqui chegar 15 mil Em 15 mil likes 20 mil? 20 mil likes Vamos dar um vale pra vocês Vale? Quanto? Quanto? Eu dou 3 prêmios de 100 reais Meu Deus! Meu Deus! Patráfico é maluco Eu ia falar um prêmio de 100 Pobre é uma coisa triste Mas só se chegar em 20 mil Se inscrever no meu Porque eu sei, o YouTube me avisa Comenta lá 3 prêmios Vamos lá Não vai doer 3 2 1,5 1,25 1,25 Foi Amor Você ficou muito bem Estou muito orgulhosa Gostou os filhinhos? Gostei Esse espelho eu trouxe direto de Dubai, viu? Dubai da 25 1,25 1,25 Vem aqui na galeria do rock Vem colocar com o Michael Quarto andar Sobe aqui 5,56 Vem aqui aplicar com o Michael Como eu disse, eu não ia aplicar com qualquer um Apliquei com mais top Diga Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tanto do vídeo quanto do piercing Porque eu gostei Logo, logo eu vou trocar pela argolinha Só vou esperar cicatrizar Vamos bater a meta aí de 20 mil likes Assim que bater eu vou fazer a promoção lá pelo meu Instagram junto com o Michael E caso você não seja inscrito ainda Clica no botão vermelho e se inscreve, tá bom? E caso você não tenha achado o código Para de chorar nos comentários Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tamo junto e é nó